Que bom te ver aqui, meu amigo. Esse vídeo faz parte do início da minha mentoria. E eu entendo o momento difícil que todos nós estamos passando e resolvi deixar disponível esse vídeo porque eu sei que nem todos os barbeiros têm a possibilidade de vir até Porto Alegre fazer esse curso presencial. Então eu te convido para essa jornada porque eu sei que tu quer muito aprender e aí eu compilei ao máximo muitas das técnicas que a gente aborda nesse curso para poder tu também acompanhar com a gente. Para começar o corte, é muito importante que a gente faça toda a análise da cabeça para entender como vai ser o penteado. Então a primeira coisa é identificar para onde o cabelo está indo, identificar para onde ele vai se acomodar. aí sim a gente vai ter a primeira noção de qual vai ser o penteado que a gente vai fazer aqui. A gente identifica aqui atrás que o redemoinho está fazendo sentido horário. Nesse caso, se eu não quiser brigar com o sentido do cabelo, eu vou ter que usar para a direita, identificando então que do lado esquerdo eu vou ter uma divisão. E essa divisão aqui, ela vai se dar pela divisão natural. A divisão natural eu vou identificar ela sempre que eu pentear o cabelo e o cabelo começar a se abrir. Isso aqui é onde o cabelo dele indica que vai ser dividido, então eu tenho que levar em consideração para poder ficar mais fácil de lhe arrumar depois. A divisão natural vai ficar do lado esquerdo, pelo sentido do cabelo que vai para o lado direito. E se eu pentear o cabelo aqui para trás, ele sempre vai me indicar aonde ele vai dividir naturalmente. Levando isso em consideração, é muito mais fácil de ele conseguir arrumar o cabelo depois. Eu vou levar essa linha aqui como sendo a minha divisão natural e aí sim fazer o corte em volta disso, em torno disso aqui. Então eu estou molhando aqui para mim conseguir dividir melhor o cabelo e ter um pouco mais de precisão nesse corte. Com o cabelo molhado, eu vou conseguir limpar melhor essa divisão que eu já tinha identificado com o cabelo seco, que era mais fácil de identificar. E aí eu vou ter também mais precisão na hora do corte. Para isso, eu vou usar o Grooming Tonic. O Grooming Tonic vai me dar mais precisão, o cabelo vai demorar um pouco mais para secar e eu consigo usar também para dar mais volume e memória na hora da finalização do cabelo. Passado o Grooming Tonic, eu vou limpar melhor essa divisão que eu já tinha identificado e puxo aqui. O dedão segurou todo o cabelo que estava acima do dente da ponta. Agora eu só penteio aqui e a linha fica perfeitamente limpa. E agora eu posso usar o espelho também para identificar se a linha ficou bem limpa e no lugar certo. Agora eu consigo identificar qual o penteado que eu vou utilizar. Eu vi que o cabelo se acomoda bem para a direita, eu vi que ele se acomoda bem para trás, eu posso usar bastante o volume que ele não vai ficar um cabelo muito largo e eu consigo encaixar bem o lado direito também, o lado que não tem a divisão. Identificando esses passos, eu já posso começar a fazer as divisões para reservar o topo e cortar as laterais. Agora que o cabelo está molhado e já está com o Grooming, eu consigo identificar corretamente qual o penteado vai ser feito. porque o cabelo se acomoda bem para o lado direito, o comprimento dele é bem bacana, ele não fica muito cheio dos lados e aí eu posso usar também o lado que não tem a divisão penteado para trás, um leve volume na frente e eu identifico corretamente qual vai ser o penteado. Agora que eu já projetei o penteado, eu consigo identificar qual parte vai para baixo e qual parte vai para cima e eu consigo fazer exatamente a reserva do topo e da lateral para eu poder cortar e não invadir o topo na hora de cortar a lateral. Agora que o corte está todo dividido, a gente pode começar realmente a cortar. É muito interessante que a gente faça toda essa análise, toda essa divisão, toda a preparação para a hora que começar a cortar exatamente já está tudo pronto para não ter erro para o final. O primeiro passo aqui vai ser identificar o osso occipital para poder identificar qual vai ser o ângulo que eu vou usar para fazer essa nuca. Eu vou manter o comprimento nas laterais, mas quero fazer uma nuca mais limpa e mais natural. Eu já identifiquei que o cabelo cheio nas laterais não vai ser um problema para a finalização desse corte, mas eu quero que essa nuca tenha uma limpeza que vai dar harmonia com o comprimento das laterais. Então eu vou posicionar o meu pente usando a técnica de clipper overcomb, vou posicionar a minha linha base um pouco abaixo do occipital da cabeça e aí pressionando bem o pente contra a cabeça máquina zero eu marco o meu primeiro ponto de linha base. Como eu vou fazer só o taper fade, só o fade aqui atrás, só o degradê na nuca, eu vou manter ele reto aqui atrás com o mesmo ângulo. E aí definida agora a minha linha base, base, como sendo essa parte clara aqui do cabelo, o fade vem daqui para baixo. Vai começar com a 1 alta, depois máquina 1 baixa, na sequência 0 alta e 0 baixa. Todos em ordem de cima para baixo aqui na nuca. Depois da 1 alta, agora a 1 baixa, logo abaixo dela. Na sequência vem a 0 alta e logo após a 0 alta, a 0 baixa, para o arremate aqui do acabamento. E aí eu identifico agora, olhando pelo espelho, aonde são os pontos que eu preciso ajustar, porque o crescimento do cabelo também muda o sentido na nuca. Então eu observo no espelho para mudar a distância e aí sim acerto aqui. Feito agora essa parte do fade na nuca, eu vou usar esse ângulo do fade como a referência para o corte na tesoura, porque esse corte ele vai ser longo, a gente chama ele de long trim. Então eu vou manter boa parte do comprimento do cabelo na lateral, mas vou encaixar com a referência da nuca que eu fiz agora. O ângulo que eu projetei no fade está mais ou menos por aqui. Esse mesmo ângulo vai ser obedecido na hora de fazer o corte. O ângulo está aqui e eu vou continuar esse corte cotizando. Pego a mesma mecha novamente e corto até não ter mais cabelo, se acumulando nesse lugar, nessa mecha aqui. Vou para a lateral, novamente eu olho o ângulo lá embaixo e subo o corte da mecha até em cima. E assim eu vou fazer por toda a parte de trás, levando a mesma referência do fade para o corte do comprimento. Isso é que vai dar a conexão do fade com o cabelo mais longo aqui atrás. E aí Agora que eu tenho referência de corte nessa parte de trás, eu vou seguir ela para cortando toda a lateral. Para manter, obviamente, o penteado nesse sentido aqui. Novamente eu vou obedecendo o mesmo ângulo que vinha da parte de trás. Vou levando um pouco dessa mecha mais para frente, penteando ela um pouco para frente. E sempre cortando a mecha da frente conforme a mecha de trás. Olha, eu levo aqui, eu olho onde está a mecha de trás e corto a mecha da frente. Porque eu quero agora regular a parte da frente com o que eu já vim fazendo na nuca. Então eu vou ir cada vez, chegando mais aqui e tirando um pouco mais dessa lateral. Eu poderia também ter começado pela frente e ir cortando as mechas de trás, tendo como base as primeiras mechas que eu fiz aqui na frente. Mas como eu criei o referencial do fade aqui atrás primeiro, eu levo ele em consideração para cortar atrás e não tem problema nenhum eu cortar a frente com relação a trás. Só tenho que ter cuidado com o ângulo que vai ser usado e com qual mecha vai ser a referência nesse caso. Agora eu vou fazer o famoso cross-check, só para acertar alguns pontos que possam ter ficado fora. Vou pegar essa mecha mais em cima também. O outro lado ele vai ser feito exatamente a mesma coisa, por se tratar de um corte com as laterais simétricas, com os dois lados das laterais simétricos. Então eu vou ter que começar deste lado, também tendo como referência o fade, usando o mesmo ângulo, cortando essa mecha. E eu vou indo para frente da mesma forma, usando o mesmo ângulo, repetindo o que eu fiz do outro lado e cortando toda a parte da lateral que está sobrando aqui. Agora eu faço o cross-check novamente, para identificar se alguma mechinha ficou fora do corte. E aí sim, a lateral está pronta novamente. O topo vai ser cortado agora, usando como referência também as laterais, porque todo o passo anterior ele vira uma guia, ele vira uma referência para o próximo corte que a gente vai fazer. Agora jogando esse cabelo para o mesmo lado que ele vai ser penteado, depois de pronto, eu vou fazer uma conexão do topo com a lateral que eu já tinha cortado. Pegando agora com aquele mesmo ângulo, mesma ideia, eu vou identificar aqui se o topo tem ou não, só a pontinha para encaixar com o ângulo que eu já tinha feito, que é o mesmo ângulo do fade aqui. E eu vou fazer isso até a altura da orelha, onde a gente vai mudar um pouco a referência para deixar a franja um pouquinho mais comprida. Venho até a orelha, depois da orelha eu vou trabalhar em horizontal com esse cabelo, cuidando qual a minha mecha guia aqui e emparelhando, puxando esse cabelo na horizontal, todo o topo dele. Estou do topo para a lateral, usando a mesma métrica aqui, a mesma guia. Agora, como esse cabelo está encaixado aqui na parte de trás, a parte da franja que estava um pouco maior, pode ser conectada no sentido do penteado. E o topo aqui, ele vai ser cortado conforme essa guia que a gente criou na lateral. Então, a gente vai olhar qual a parte mais curta aqui e cortar em uma linha reta até o outro lado. Corte mais curta aqui e segue o corte até o outro lado. E assim a gente vai cortar o topo inteiro desse cabelo e de vários outros cortes que tenham essa mesma linha. Essa mesma linha, essa mesma linha de penteado, essa mesma forma de projetar o penteado. Imaginando que a frente vai ficar um pouco mais longa e vai conectar com a parte de trás, a partir da orelha, obviamente. Então, a gente tem uma guia aqui atrás e tem uma guia aqui na lateral. A gente vai respeitar as duas para cortar parte do topo. E como eu criei guia até a franja, eu posso sim ir cortando até a franja. Se a guia é maior na frente, o corte também vai ser maior na frente. Novamente a gente trabalha com o cross-check. Enxergando somente os cabelinhos que restaram aqui. Vocês podem ver que é muito pouca diferença, mas qualquer detalhe vai dar diferença na hora da finalização. Pensando agora em acabamentos, a gente tem que identificar uma linha aqui na parte de trás que ela não seja tão suja quanto está aqui agora, tão comprida quanto está aqui agora, mas também a gente não pode invadir demais essa nuca aqui para ela não ficar muito fechada. Então, a gente vai vir nessa parte de trás, descendo uma linha reta aqui. Porque na dúvida, a gente deixa ela bem vertical, mas um pouquinho assim para trás fica bacana também. Agora, do lado esquerdo, a gente vai repetir exatamente a mesma linha do lado direito. A gente vai observar aqui aonde ela se encontra e vai fazer uma linha reta, deixando ela um pouquinho diagonal, mas demarcando bem aqui do lado. A parte de trás, ela vai ser só para terminar de limpar logo abaixo da zero baixa que a gente passou. Então, a gente não pode invadir, a gente não quer demarcar retinho, porque isso vai ser uma manutenção maior depois para o cabelo e, enfim, vai durar bem menos do que uma nuca natural, já que a gente já fez um fade bem demarcado aqui na nuca. Nessa parte da frente, a técnica é puxar a máquina até o início da orelha e depois puxar os cabelos até a máquina, porque isso vai dar uma limpeza para essa volta da orelha, mas não vai invadir demais, para mim não tirar demais o cabelo que fica aqui em cima da orelha. E para fazer a conexão com o cabelo e a barba, eu vou fazer um breve fade aqui, também usando a técnica de flipper overpon. na frente, eu identifico aonde é a curva do acabamento e só dou uma demarcadinha a mais. agora eu vou fazer o acabamento aqui na orelha, mesma coisa que eu fiz do outro lado, é bem importante que a gente trabalhe essa simetria com os dois cortes. Na verdade, os dois lados, eles são idênticos, falando aqui de fade, falando aqui de lateral, e o topo vai ter uma leve diferença pela questão de o cabelo poder ser penteado mais em direção ao lado direito. E agora chegou a hora da finalização, que é a hora onde a gente vai mostrar tudo o que a gente fez até agora. É bem importante que seja feito com a escova o mesmo movimento que vai ser repetido depois, na hora de pentear, com uma pomada. E é bem importante também que a gente respeite o sentido do corte que foi feito, para não ter nenhum ponto que nos pegue desprevenido. Bem bacana a gente manter exatamente o mesmo penteado, o mesmo ângulo com o secador que a gente vai fazer com a escova. Isso vai dar um resultado totalmente diferente do que se a gente simplesmente secar o cabelo para depois querer modelar com a pomada. Um ponto bem importante dessa finalização é que eu usei só uma escova vazada, e isso me possibilita continuar com a ondulação natural do cabelo. Essa curvatura que o cabelo faz aqui. Se eu uso uma escova mais fechada, como essa daqui, eu vou deixar o cabelo um pouco mais liso e ele vai perder um pouco dessa ondulação. E aí depende um pouco do que a gente vai querer finalizar, de como a gente vai querer apresentar o corte. Eu gosto quando fica uma ondulação natural, por isso escolhi uma escova mais vazada. Mas essa é a grande diferença entre as escovas na hora de finalizar. A gente já identifica agora que o cabelo está 100%. A gente pode deixar melhor ainda usando a tesoura dentada da forma correta para esse uso aqui, que é com os dentes na parte de cima. E aí a gente vai trabalhar ela em alguns pontos onde a gente observa que tem um pouco mais de peso. A gente vai trabalhar ela também em alguns pontos onde a gente quer adequar cor, trabalhar onde está mais escuro, deixar um pouquinho mais claro. E aí vai ficar 100% realmente. Começando pela parte de trás, a gente observa alguns pontos de peso aqui atrás. E aí a gente vai fazer o pente corrido com a tesoura dentada até o final da mecha. Penteia de novo. Já observa que deu uma melhorada, já está bem mais encaixado. E aí a gente vai trabalhar a mecha lá do lado dela. Sempre com o pente corrido aqui. Até o final da mecha. Penteia aqui. Observa que já está um pouco melhor, mas ainda tem como dar mais uma ajustada. Foi até o final da mecha. Penteia de novo para o lugar. Olha, grande diferença aqui entre esse lado, que a gente já passou a tesoura dentada, para esse lado que está mais pesado. E aí a gente vai fazer toda essa parte de trás, trabalhando até o final da mecha. Nessa lateral a gente também observa alguns pontos que estão mais pesados. Mesmo sistema. Começa lá embaixo com o pente corrido. e sobe até o final da mecha. Penteia o cabelo. Sempre no final do uso da tesoura dentada, a gente precisa colocar o cabelo para o lugar de novo. Pentear ele no formato do penteado, para identificar se ficou do jeito que a gente queria. O outro lado. Outro lado da mesma forma, a gente penteia ele para baixo. Trabalha a tesoura dentada até o fim da mecha. Penteia para o lugar de novo. Observa como ficou. Vem aqui na frente. Essa parte do topo aqui também dá para a gente trabalhar um pouco a ponta dela. Aqui no topo a gente pode trabalhar puxando algumas mechas e tirando somente o peso das pontinhas. Puxa a mecha mais para o lado da esquerda. Mais para trás também. Essas mechas mais pesadas, a gente deixa ela mais leve nas pontas e elas vão se conectar bem mais fácil. O acabamento, eu prefiro fazer sempre com talco. Porque ele ajuda também a deslizar a lâmina, mas ele não tem sujeira, ele não tem umidade, ele não vai colar cabelo na nuca, nem todo o contorno. Então o primeiro passo vai ser passar bastante talco nos acabamentos e aí passar a lâmina só onde a máquina de acabamento já passou. Agora a gente vem com um pouco de pós-barba para ajudar a fechar os poros. O pós-barba vai ajudar a fechar os poros e auxilia também na assepsia. A gente vai usar a Royal Pomade para finalizar o cabelo dele porque é uma pomada muito macia, muito fácil de espalhar. Para cortes mais longos ela é ideal. Então a gente vai usar uma boa quantidade, sempre focando bastante na raiz. E ela vai dar todo o resultado de finalização que a gente quer para esse corte. Mantendo um pouquinho mais de volume na frente e alinhando as laterais para deixar mais baixa com um pouco menos de volume. A gente foca bem na raiz, a gente vai ter uma estrutura muito melhor do penteado do que quando a gente passa a pomada só nas pontas. E aí a gente consegue colocar o cabelo exatamente onde a gente quer. Mantendo o volume em alguns pontos, reduzindo o volume de outros e ter o controle especial do penteado em geral é muito importante para quando a gente está apresentando um corte, para quando a gente está ensinando o cliente a usar a pomada, para quando a gente está no dia a dia passando uma pomada no cabelo, finalizando o cabelo, porque isso nos tira tempo. Se a gente não tem esse controle geral, a gente perde muito tempo penteando o cabelo sem nenhum sentido. Eu vou usar agora um pente mais aberto nessa primeira parte porque ele vai me ajudar a colocar o cabelo no lugar sem eu ter tanto atrito com o cabelo, não vou estar puxando tanto e aí depois eu posso vir com um pente mais fininho e acertar melhor os fios. Usando o pente garfo, eu vou conseguir agora chegar lá no meio da cabeça para dar o volume necessário aqui na frente e ainda acomodar aqui na lateral para ele ter o encaixe e aí eu consigo dar bastante volume com esse pente ou então deixar o cabelo mais baixinho mesmo porque nesse caso aqui eu não preciso de tanto volume, eu só quero fazer a regulagem aqui da cabeça. Então eu venho com o pente garfo lá no meio dele e vou projetando o fio para que ele fique com a ondulação natural que eu tinha penteado e para que ele fique também dentro do contexto do corte, dentro da silhueta do acabamento. feito essa acomodação com o pente garfo eu posso já vir com um pente mais fininho para ir colocando o cabelo no lugar e orientando ele de uma forma mais precisa. esse é o corte Long Trim Contour. A gente manteve as laterais mais longas o topo também fez uma limpeza extrema na nuca e uns acabamentos bem suaves. Isso é o que mais assusta os barbeiros iniciantes e alguns ainda bem experientes o corte todo na tesoura. Eu acho que isso aqui é o que compila o que a gente vai trabalhar quando tu vir até mim fazer a minha mentoria porque a gente vai tirar todas as dúvidas todos os problemas que tu tinha na sua cadeira e eles vão desaparecer porque a gente vai sanar cada dúvida que tu tenha cada problema que tu identificou e nós vamos trabalhar aqui dentro da Cod Barbershop da 24 de outubro juntos e vamos alcançar o melhor resultado que tu já teve até hoje. E aí E aí E aí